Fala pessoas, mais um vídeo para o canal, mais um vídeo de F1 24. Dessa vez eu vou falar sobre o troféu, todas as áreas cobertas, desenvolvo um componente em cada departamento do P&D no Minha Equipe. Então esse é o único troféu exclusivo do modo carreira Minha Equipe, ele é bem rápido de fazer, a gente só vai simular algumas corridas, certo? Então a gente entra aqui no modo carreira, carreira da Minha Equipe, e na hora de selecionar a equipe a gente coloca aspirante ao título, que a gente vai começar com alguma fama, 20 de fama, com 10 milhões de dinheiro e com P&D também, que é o que a gente vai usar, pontos para a gente gastar no P&D, que é o que a gente vai usar para o troféu. Então seleciona aspirantes ao título e o resto você pode selecionar, deixar do jeito que você quiser. O jogo ele vai te fazer uma breve introdução, aqui eu vou desativar o tutorial, mas ele vai fazer uma breve introdução ao modo, vai te mostrar o seu carro, enfim. Aqui você segue do jeito que você preferir, eu vou pular o vídeo para ele não ficar muito longo. Então aqui eu já pulei a introdução do modo Minha Equipe, já foi a apresentação do carro, já escolhi motor, já escolhi piloto, já escolhi a pintura do carro, uniforme, enfim, já respondeu algumas perguntas no início, isso é tudo irrelevante para o troféu para a gente. Então na hora que você chegar aqui no menu principal do Minha Equipe, o que você vai fazer? Aqui em atividade a gente vai selecionar atividades que dão pontos de recurso para a gente. Que no caso, aqui eu vou ganhar 1.500 pontos nessa daqui, 750 nessa daqui e 1.500 nessa. Então você escolhe uma dessas de oito dias aqui, vai sobrar um pouquinho, mas não tem nada para selecionar, então deixa quieto. Então a gente vai ganhar 1.500 pontos de recurso, lá em cima vocês podem ver que a gente já tem 1.000. Então o que a gente precisa fazer para o troféu? Aqui na aba de P&D, quando você vem com R1, você vai ter que desenvolver completamente um item de aerodinâmica, um de chassi, um de cadeia cinemática e um de durabilidade. Então a gente entra aqui no primeiro, seleciona um, que no caso é 1.000, a gente vai conseguir desenvolver um só. Ou você pode, aqui não vai dar para desenvolver outro. Então vamos desenvolver esse de 1.000, então o de aerodinâmica já está sendo desenvolvido. Então a gente vai focar agora em desenvolver o de chassi, cadeia cinemática e durabilidade. Todos eles custam para cima de 1.000, então quando você tiver mais de 1.000 pontos, você vem e coloca mais um para desenvolver. Então fez isso, colocou para desenvolver algum item do P&D e selecionou a atividade que dá ponto de recurso, e depois a gente aperta em avançar. Feito isso, a gente vai chegar aqui no grande prêmio do Bahrein, que no meu caso vai ser a primeira corrida. Então aqui, pelo que ele falou lá, acho que deu problema no desenvolvimento. Então a gente tem que desenvolver com sucesso. Eu tenho 2.600 de pontos para gastar no P&D, então eu venho aqui, como ele deu erro, eu boto para desenvolver de novo. Vou gastar um pouquinho de ponto. Como eu tenho 2.100, eu já posso desenvolver de outra área, vou desenvolver aqui a do chassi. Tem mais 1.050, dá para desenvolver de durabilidade também. Então já tenho três peças aqui em desenvolvimento, só vai faltar durabilidade porque eu não tenho mais pontos. Então, como eu falei, a gente não vai precisar correr, tá? A gente vai para o final de semana, mas a gente ganha os pontos de P&D simulando o treino livre, e aí você pode simular a corrida que para a gente não interessa, tá? Então, como em toda carreira, quando você inicia, você é obrigado a entrar no primeiro treino livre do jogo, tá? Então, entrou no primeiro treino livre, você já pode abandonar a sessão. Não precisa fazer o primeiro treino livre. Se você quiser fazer e completar manualmente ali, na pista mesmo, todos os objetivos do treino, fique à vontade, você vai ganhar bastante ponto de recurso para gastar em P&D, tá? Senão, a gente pode simplesmente simular. Então, eu vou encerrar a primeira sessão aqui do treino livre. E aí, na segunda sessão, no segundo treino livre, a gente pode pegar só os pontos de P&D. Deixa eu carregar aqui. Então, a gente vem aqui no treino livre 2, ir ao treino rápido, e aqui a gente vai pegar os pontos de P&D, que no caso são 150 aqui, mais 100, e aí não tem tempo de pegar mais nada, eu volto e vou para o treino livre 3. E aí, no treino livre 3, a mesma coisa, ele seleciona o treino livre 3, ir ao treino rápido. Aqui eu vou selecionar outra abinha aqui, direcimento de pneus, pegar mais 150 pontos de P&D, mais 100 pontos de P&D. Aqui, agora, a gente só tem peças. Eu vou pegar mais pontos ali no outro treino. E mais 100 pontos aqui, vamos ver se eu vou conseguir ou se ele vai dar falha. Deu falha. Vamos tentar de novo. Deu falha de novo. Não tem problema. Tá, aí a gente sai. Depois que a gente sair do terceiro treino livre, né, que a gente já pegou os pontos que a gente queria, a gente simula a corrida, tá? Você não precisa correr. E como que a gente vai fazer isso? A hora que a gente voltar ali para o computador... Vamos esperar o jogo carregar. Aí você volta aqui para o computador, vai lá na corrida e aperta quadrado para pular e simular a corrida. Ele vai perguntar se você tem certeza, você fala que sim. E aí a gente vai voltar para o menu para ver quantos pontos a gente tem para gastar em P&D agora. E ver também se as peças que a gente tinha colocado foram desenvolvidas corretamente, né? Aqui em atividades. Vamos ver se tem alguma aqui da ponto de recurso. Não tem. Vamos lá no P&D. Em andamento. Tem dois em andamento. Então, teoricamente, o de aerodinâmica já foi desenvolvido. Então, já concluí a aerodinâmica. Não preciso mais. Então, esse daqui ainda está em progresso. Faltam sete dias. Esse daqui faltam nove dias. Vamos desenvolver de durabilidade. Deixa eu ver se tem ponto para durabilidade. É 1.300. Eu não tenho 1.300 ainda. Mas a gente vai andar um pouquinho aqui no tempo e ele já vai dar o tempo. Tá. Estou com 1.680 pontos. Eu já consigo vir aqui no P&D de durabilidade e colocar para desenvolver uma também. Então, tá. Então, agora eu tenho três peças em desenvolvimento. Uma no chassi, cadê Cinemática, Durabilidade e Desenvolvimento. E em aerodinâmica, né? Que já foi desenvolvido. Então, na hora que terminar de desenvolver essas três peças aqui, eu vou ganhar o troféu. Todas as áreas cobertas, certo? Então, a partir de agora, você não precisa mais pegar pontos de P&D. É só você entrar na corrida e simular direto ela até ficarem prontas as peças. Então, pessoal, aqui, logo após a segunda corrida do campeonato, já, a hora que apareceu o computadorzinho lá para mim na segunda corrida, eu simulei a corrida, tá? Já fui direto para a corrida, apertei o quadrado. A hora que eu voltei aqui para o menu, teve uma peça que ainda deu falha, né? Eu pedi para desenvolver ela de novo. E agora, chegou no evento de final de semana de corrida, da terceira corrida, já pipocou para mim o troféu. Todas as áreas cobertas, certo? Espero ter ajudado mais uma vez. Valeu, falou, tchau!